Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal para apresentar meu modelo. Como é teu nome? Jackson. Pessoal, dá uma olhada no cabelo do Jackson. Eu vou trabalhar todo no peito corrido, na parte inferior do cabelo. Na parte superior eu vou segurar nos dedos e vou cortar no ângulo de 90 graus, tá bom? Só que eu vou mostrar o formato do rosto, do nosso modelo. Eu tenho aqui várias plaquetes, onde tem nove formatos de rosto. Dá para observar que ele tem uma linha reta na parte superior. Essa linha faz uma linha inclinada do lado direito e do lado esquerdo. Então o rosto é hexagonal de base reta. Olha assim. Pode observar aí. O rosto dele combina com vários cortes. Só que analisando essa linha que ele tem no rosto, essa linha inclinada, dá para observar que a parte superior está um pouco caída aqui, ó. Dá uma olhada. Que é essa linha do formato do rosto. Eu vou fazer um corte um pouquinho mais baixo, né? Mais baixo da parte inferior e deixar um pouquinho mais alto aqui nessa direção dessa linha inclinada que ele tem no rosto e na cabeça. Tá bom? Então fica atento aí. Se vocês gostarem do vídeo, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, você que não é inscrito. E ativa aí o sininho para vocês receberem todo o nosso material. Vamos lá começar? Solta a vinheta. Vamos lá. O cabelo dele já está lavado, só que como está seco, eu vou dar uma olhada para vocês verem como vai ficar e começar o corte. Tá bom? Fique ligadinho. Se gostar, deixa nos comentários aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar. Que eu vou responder todos os comentários. Vou deixar nesse ângulo aqui, ó. Tá bom assim? Beleza. Vou usar a tesoura fio a laser. Ele quer um corte mais ou menos no comprimento da máquina 3. O pente 3 da máquina. Só que eu vou fazer todo no pente corrido. Eu gosto de trabalhar o primeiro ponto. Primeiro ponto é a nuca na direção aqui da orelha. Lado direito e lado esquerdo. Até na parte do ocipital. Eu gosto de fazer uma mecha guia no meio. Eu sempre trago aqui as mechas em 90 graus. Dá uma olhada. 90 graus eu vou puxar a mecha. E vou fazer o pente corrido. Se as mechas não estiverem em 90 graus, vai ficar buraco. Isso pode ter certeza. Trabalhei a mecha guia. Depois eu vou seguir todas as mechas na base da mecha do meio que eu acabei de fazer. Pode observar aqui. Essa linha. 90 graus. Eu vou puxando as mechas. E cortando e seguindo a mecha guia do meio. Olha que interessante. Dá para observar. Mexe aqui. Desse lado. Sempre penteando o cabelo. E ela é quando não pente. Essa batidinha de pente. É para a tesoura ficar limpa. Fica mais fácil para fazer o corte. Continuação. Trabalhei o ponto final aqui do lado esquerdo. Agora o lado direito. Seguindo a mecha guia do meio. Elevando as mechas em 90 graus. Sempre penteando o cabelo. Meu modelo tem dois rodamonhinhos na nuca. Consegue ver aí? Visualizar desse lado e desse. Olha só. Roda muito. Para não se perder. Eu gosto de seguir as pontuações. Começa no ponto 1 até o ponto 9. Já trabalhei o primeiro ponto. É a nuca. Agora eu vou trabalhar o segundo ponto. Lado esquerdo da cabeça. Lateral. Pega e mexe a guia da parte de trás. Vou cortando e vou pentear. Por que seguir as pontuações? Para não se perder na cabeça do cliente. Estou cortando devagar para pegar todos os detalhes. Muitos profissionais já perguntaram. Como que faz o pente corrido na parte superior? Não é necessário fazer pente corrido na parte superior. Porque se você segura nos dedos e corta. É melhor. O cabelo vai ficar mais bonito. E mais bem cortado. Sem nenhuma pontinha. Já vou fazendo um acabamento. Na frontal. Deixando o cabelo pré. Acabado. Depois eu finalizo com a maquininha e a navalha. É fácil cortar no pente corrido quando você eleva as mechas todas em 90 graus. Se não, se torna difícil se não seguir essa técnica. Estou no terceiro ponto agora. Lado direito da lateral. Sempre pegando a mecha guia da parte de trás. Está vendo aí? Olha só. Observa-se. Eu gosto de pegar a mecha na horizontal. Depois eu vou levando o pente na vertical. Olha só. Já puxo um pouquinho as mechas para frente. Já vou limpando a frontal. Arrumando a costeletinha. Fazendo a curva aqui da orelha. Já vou deixando quase acabado. Lembrando que vai ter vídeo novo aí no canal. E se compartilhar. Deixar. Alguma coisa escrita aí nos comentários. E eu vou responder para vocês. Está bom? Pode falar do cabelo do modelo. Pode falar do corte. Pode fazer perguntas. Eu vou responder. Agora tem que aproveitar bastante o pezinho. Porque como ele tem uma falha aqui. Um roda moinho. Está vendo aqui? Olha do outro lado. Eu vou aproveitar bem. Vou tirar só as pontas. Vou deixar um pouquinho arredondado. Para disfarçar. Um pouco esse roda moinho. São clientes do dia a dia. Os modelos. A gente não fica procurando aqueles melhores cortes. O melhor cabelo para fazer um corte. O modelo chegou. A gente faz. No dia a dia não é assim? 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 Por isso que é bom mostrar esses roda moinho assim, ó. Que tem muitos barbeiros que tem dificuldade para fazer o corte. Que tem cabelo que tem esses roda moinho. Depois eu vou finalizar com a maquininha e passar a navalha. Agora eu vou trabalhar a parte superior. Olha, eu trabalhei os três pontos. Agora eu vou trabalhar a parte superior. Que é o ponto 4. Eu não vou tirar muito. O modelo não gosta do cabelo muito curto. Vou tirar mais ou menos uns 20% no comprimento. Direcionei a mecha em 90 graus. Vou cortar na horizontal. Até o topo. Mais ou menos umas 10 tesouradas. O ponto 4. Agora o ponto 5 que é a lateral da frontal. Seguindo a mecha guia do meio do ponto 4. Observa que eu faço uma curva seguindo o formato da cabeça. Faz com os dedos. Agora o sexto ponto. Esse lado está bem maior. Trabalhei o sexto ponto. O sétimo ponto é a conexão da parte inferior com a superior. Que é a lateral direita. Só para fazer esse encaixe aqui. Aqui é o ponto 7. O ponto 8. Também essa conexão. Onde eu vou fazer o encaixe. Para não sobrar pontas. Eu posso fazer de frente para trás assim. E posso fazer de trás para frente. Eu vou fazer de frente para trás. Dá uma olhada. É só uma pontinha que sobra. Beleza. Trabalhei esses pontos. Aí sobrou o ponto 9. Que é o nome. Vou virar meu modelo. Fazer essa conexão no ponto 9. Que é acima do ocipital. Seguindo a parte superior. Eu vou tirar muito pouco. Ele tem um rodamunho aqui. Tirar só as pontas. Conseguem observar que eu faço uma curva aí nos dedos. Seguindo o formato da cabeça. Olha só. Beleza. Do outro lado a mesma coisa. Eu vou bater na câmera. Está muito próximo. Isso aí. Trabalhei a forma. Depois que trabalhei a forma. Eu vou dar os efeitos nesse cabelo. Vou fazer o acabamento. Vou trabalhar a franja. E perguntar se o cliente. O modelo. Está gostando. O modelo aqui nem fala. Você viu o que? Agora que ele deu uma risadinha. Eu acredito que ele está gostando. Eu não estou tirando muito. Tirando pouco. Agora eu vou usar a tesoura. Desfiadeira. Que é essa tesoura aqui. Pode deixar nos comentários. Perguntar para que serve essa tesoura. Qual o efeito que vai acontecer nesse corte. Eu vou responder para vocês. Está bom? Não esquece de deixar nos comentários. Beleza? Como se fosse um pente corrido. Vou trabalhando mais as pontas. O cabelo dele é muito fino. Eu não posso ficar repetindo a tesourada. Duas, três vezes. É uma tesourada só. Só para encaixar mais as mechas. Encaixei desse lado. Olha como vai melhorando. Eu vou passar para o outro lado. Não estou tirando comprimentos. O comprimento do cabelo. Só encaixando mais as mechas. Olha que legal. Agora eu vou fazer a franja. Vou usar uma tesoura e o a laser. Vou tirar na vertical. Tirar pouco. Só as pontinhas. Isso aí. Nosso modelo quer mudar o penteado. Ele quer usar o cabelo mais para o lado. Vamos ver como vai ficar para o lado. Esse corte pode usar como se fosse moicano no meio. E pode usar de ladinho. Pode ser usado assim. Ou assim. Vamos fazer o acabamento. Pode ser. É isso aí. Esse pezinho tem que tomar muito cuidado. Porque como ele tem um rodamuinho. A gente tem que aproveitar bem o pé. Vou. Dar um arrumado aqui com a própria máquina. Olha só. Fazendo um pente corrido com a máquina. Para deixar o cabelo bonito. Aproveitar bastante esse pezinho. Está pegando forma. Está pegando forma. Está pegando forma. Viu que está pegando forma? Vou fazer aqui a lateral, passei a maquininha, agora vou preparar a gilete para passar a gilete, tá bom? Coloquei a navalha, eu gosto de usar essa máscara na mão para limpar a navalha, como eu gosto de limpar a navalha na mão, então vamos colocar uma máscara aqui, tá bom? Vou virar o modelo. Eu uso essa máscara só para limpar. Baixo um pouco de sol. Vou virar um pouquinho do outro lado. Isso aí ó, a parte de trás já está pronto. Eu só vou finalizar, tirar algumas pontas que ficou desse lado aqui. Agora é o capricho né, para segurar o cliente. Isso aí pessoal. Talvez você pode pensar assim, ah mas esse cabelo aí daria para fazer outro corte mais elaborado, um corte mais bonito. Mas o que manda aqui é o nosso cliente. O cliente gosta sim e eu faço conforme o cliente pede, tá bom? Trabalhei o rosto dele para saber as linhas do rosto. E se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar e deixar aí nos comentários, beleza? Vou mostrar um pouquinho, vou dar uma limpada e mostrar a frontal como está. Você quer que eu passe um gel, uma pomada, passar um gelzinho? Vou passar um gel aqui para vocês verem como vai ficar o penteado. Só vou tirar esse pano. Olha só, nosso modelo gosta meio moicano, já passou um gel, já levantou o cabelo na parte superior, dá uma olhada do lado. Eu faço os gostos de vocês aí, né? E o gosto dele. Isso aí. Certo? Não esquece de compartilhar, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.